Passamos a apresentar Diocese em Oração Eu me chamo Paulo Sérgio Venâncio, sou casada com a Maria Eu sou a Maria de Vandirino, somos um casal missionários Estamos aqui em Santa Rosa do Curuz, na Diocese de Rio Branco, aqui no Acre Eu me chamo Fabiana e também faço parte desta comunidade Eu me chamo Lisa, também faço parte da comunidade de presença E também estou aqui nessa missão no Acre, em Santa Rosa do Curuz Inizemos nosso texto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu ímol filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre bons pilares Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a nação dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Estava sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso E onde há de vir ajudar os vícios e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na redução dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Boa o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Divino Jesus, nós vamos oferecer esse terço Vamos rezar, meditando os mistérios da vossa redenção Concedei por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe As virtudes são necessárias para bem rezar a graça Amém, que está a santa devoção Queremos rezar por todos os pecados cometidos Santíssimo Coração de Jesus Imaculado Coração de Maria Rezamos esse terço em reparação dos nossos pecados Pedindo a graça da conversão do nosso coração Rezamos também pelo Papa Francisco Pelos acervispos, pelos bispos Pelo bispo dessa diocese, Dom Joaquim Por todos os bispos, pelo bispo também da diocese, São João Doutor Boa Vista E os bispos do mundo inteiro Por todos os padres Pedimos que Nossa Senhora cubra com o seu manto sagrado Os padres, diário permanente, diário transitório Seminarista, todo o povo de Deus Rezamos de modo especial por essa paróquia Que nós estamos habitando Seguindo para os paroquianos Possa encontrar o amor de Jesus em suas vidas No primeiro, nós vamos rezar um mistério luminoso No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão Ai nosso que saia do céu, santificado seja o nosso nome Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra, como no céu O povo nosso de cada dia nos daremos Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O pai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O pai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seus vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, o lugar e o nosso pecador Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, o lugar e o nosso pecador Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, perdoai e livrai o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, Santa Catarina de Sena e Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Neste segundo ministério do Moso, nós vamos contemplar o primeiro milagre de Jesus em Bode de Canaã. Pai vosso, que estais nos céus, santo e caro seja o nosso nome, venha a nós o nosso bem, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós nos caras, dentro da cruz, perdoai a nossa confiança, assim como nós que é todo o que nós temos, que não nos deixeis sair da criação, mas procurá-nos no mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas mãos entre as mulheres, e bendita o fundo do nosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas mãos entre as mulheres, e bendita o fundo do nosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas mãos entre as mulheres, e bendita o fundo do nosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas mãos entre as mulheres, e bendita o fundo do nosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita o fundo do nosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas mãos entre as mulheres, e bendita o fundo do nosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas mãos entre as mulheres, e bendita o fundo do nosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas mãos entre as mulheres, e bendita o fundo do nosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas mãos entre as suas mãos entre as mulheres, e bendita o fundo do nosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas mãos entre as suas mãos entre as mulheres, e bendita o fundo do nosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas mãos entre 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 as suas mãos, e bendita o fundo do nosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita o fundo do nosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas mãos entre 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 as suas mãos Assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido E não deixeis cair em tentação Mário que paramos o mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Orgai o Pai, ou Filho, ou Espírito Santo Orgai o Pai, ou Filho, ou Espírito Santo Orgai o Pai, ou Filho, ou Espírito Santo Amém Ó meu Jesus, perdoai e me drai do fogo do inferno Perdoai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisaram Santa Rosa de Lima Orgai por nós No quarto mistério nós vamos comentar a transfiguração de Jesus diante dos apóstolos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por o nosso que cada dia nos trai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que tenham vendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Anta Maria, cheia de graça, Maria da Vossa, bendita a 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 Vossa. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças do Senhor em convosco, bendita sois nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças do Senhor em convosco, bendita sois nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças do Senhor em convosco, bendita sois nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Era um princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-me e trai do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei-me somente aquelas que mais precisem. Santa Rosa de Lima e São Francisco, rogai por nós. Esse grito do céu vão contemplar a instituição da Eucaristia. Pai nosso que estás no céu, santos e dados, seja o nosso nome. Venha a nós o vosso rei, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. No nome nosso caralho, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos sentimos. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, da glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, da glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, da glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, da glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, da glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, da glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, da glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, da glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como ela é, me sinto agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisaram. São José, rogai por nós. infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, e tomai-nos de baixo o vosso poderoso amparo, e para mais obrigados, saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, a vida doçura e esperança a nossa salva, a vós, bradãos, degredados, filhos de erro, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e a coisa devorada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver, e depois deste destino, mostrai-nos Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó premente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diocese em Oração